Eu sou a Tia Maris, Scream oficial da Muntum Hoje eu vim falar pra vocês de um lançamento que acabou de chegar Bora conhecer? Vou mostrar pra vocês aqui a skin que acabou de chegar A de Halloween, que é a do Belly Chama Barão Olha que coisa linda essa skin Bem-vindo, meu convidado Olha que legal Ela está com desconto na compra na loja E pra adquirir ela é muito fácil É só você clicar aqui, tem no Dimas, você já compra ela Lembrando que essa promoção vai durar apenas 6 dias Ela é uma skin épica Tá com 30% de desconto O valor dela é 1.088 Dimas E hoje tá por 762 Eu vou adquirir a minha aqui com vocês já Adoro promoções E vocês? Olha a minha skinzona nova Bem-vindo, meu convidado Linda demais, né? Agora a gente vai conhecer as habilidades dessa skin Pra gente ver as habilidades com essa skin maravilhosa A gente vai vir aqui e vai clicar em soldado Vai procurar o nosso amigo Bunny Aqui vai estar demonstrando os efeitos da skin E agora a gente vai ver as habilidades dela A gente vai clicar aqui nessa bolinha Depois aqui Aqui a gente vai ver as magias com essa skin Como que fica os efeitos Aqui é a habilidade dele da passiva Olha que da hora Lembrando que essa skin Ela é desse evento de Halloween, hein? Aqui é a habilidade 2 E aqui é a nossa ult Show demais, né? Olha a saúde que bonitosa Muito, muito bonita, né? Então mais uma vez lembrando que Essa skin faz parte do evento de Halloween Ela está disponível nessa parte Como vocês viram, pra mim não mostra mais Porque eu já acabei de adquirir Clicando aqui Vocês vão ver as outras skins de Halloween também Então não perca tempo, tá? Esse desconto é por tempo limitado Adquira sua skin já Então aqui é a nossa PTzinha clássica, tá? Eu tô indo de Bane O Troll de Leomorte O Barats O melhor, o Sukuna de Barats De Halloween A Urrisha de Carrie Palhaça De Halloween E o Help de Anjoon Agora partiu pra dar com estilo Aqui está a gorjeta Sim, sou um homem com um passado A peruca representa a minha nobreza Meu tesouro Nada extravagante Nada supera um bom fim Aqui está a gorjeta Esta mão de quem? Aqui está a gorjeta Saúde! Venha visitar meu castelo algum dia Venha visitar meu castelo algum dia Se tiver coragem A peruca representa a minha nobreza Saúde! Aqui está a gorjeta Aqui está a gorjeta Seu inimigo destruiu o matou Esta mão de canhão É uma longa história Saúde! Saúde! Contente! Boa!